Nantem, restaurante japonês contemporâneo com pratos da tradicional cozinha japonesa e inovações do chefe Fábio Suzuki. Esse é o Nantem Restaurante, muito aconchegante, varanda com vista para o parque e serviço de alta qualidade. Tudo para você saborear pratos exclusivos da cozinha japonesa. No Nantem, você pode optar pelo almoço executivo, buffet e no jantar escolhe entre o festival ou o menu alacarte. Para acompanhar, você pode escolher entre sucos, refrigerantes, cervejas ou as clássicas saqueridas que o Nantem prepara. Olá, aqui é o Bruno, proprietário do restaurante Nantem. E a dica da semana é esse maravilhoso prato Robalo Hokkaido. Esse prato consiste no medalhão de Robalo, grelhado ao ponto, sob uma cama de aspargos frescos e camarões grelhados. E o detalhe, acompanha o molho de mostarda de jom, que é uma delícia. Lembrando a vocês que no Nantem você encontra os mais variados rótulos de cervejas nacionais e importadas, sempre geladinha. Tá esperando o quê? Vem pro Nantem! Nantem, todos os dias para almoço e jantar. Avenida Domingos Julho, 827 no Campolim. Informações e reservas, 3212-4141. Visite o Nantem e descubra combinações que surpreendem todos os gostos. Pio Montez, o verdadeiro sabor da Itália. Você também encontra na Avenida Washington Luiz, 1343. Restaurante e pizzaria Pio Montez. Pratos especiais com massas, carnes, peixes, risotos e as mais saborosas pizzas. Completa adega, chope brama e grande variedade de sucos. No cardápio do Pio Montez, você escolhe entre muitas delícias que te levam à Itália. Preparadas em forno a lenha, as pizzas do Pio Montez são diferenciadas. Massa fina ou média e recheios da mais alta qualidade. Além de pizzas exclusivas, como a que leva o nome da casa Pio Montez. E você pode optar por ter tudo isso no conforto da sua casa. Ligue para 3202-8449. Faça o seu pedido e tenha todas essas delícias na sua mesa. Tem novidades na casa. Conheça a nova delícia do Pio Montez. Pizza Funghi Músquio, molho de tomate, músquio, funghi italiano e queijo mascarpone. Pizza Funghi Músquio, experimente. Pio Montez, o verdadeiro sabor da Itália pertinho de você. Aberto todos os dias a partir das 19 horas, Avenida Washington Luiz, 1343, no Jardim América. Uma experiência gastronômica no estilo português. Clássicos da culinária lusitana com toques contemporâneos. Dom Afonso Cozinha Portuguesa. Na Capitão Nascimento Filho 149, no Vergueiro, você encontra um dos mais sofisticados restaurantes. Desde a arquitetura até a decoração, no Dom Afonso você se sente em Portugal. São variados ambientes e um espaço que diz para as crianças se divertirem enquanto os pais saboreiam o que há de melhor na culinária portuguesa. Os mais variados pratos com bacalhau, além de carnes, peixes e frutos do mar. Quando se fala em bebidas, o Dom Afonso tem uma das melhores adegas. Como não poderia deixar de ser, as sobremesas são doces típicos portugueses. Toda essa qualidade gastronômica com completa estrutura e serviço impecável. Olá, eu sou o chefe de Assis, faço parte aqui do restaurante Dom Afonso. E hoje a dica da semana é uma lagosta termidor. É um prato muito pedido aqui no restaurante. Que acompanha creme de leite, mostarda, cenoura ralada e é gratinada com queijo parmesão. E para acompanhar essa lagosta, um bom vinho tinto, que harmoniza o prato. E para finalizar, os nossos doces portugueses que a gente tem na casa. Dom Afonso Cozinha Portuguesa. Aberto de terça a domingo para almoço e jantar. No almoço, você ainda pode optar pelo almoço executivo. Informações e reservas 3031-1001. Dom Afonso Cozinha Portuguesa. Capitão Nascimento Filho 149. Para você que é apaixonado por café, esse é o ponto certo. Café do ponto. São mais de 50 anos de tradição e amor pela arte de fazer café. Com um padrão de qualidade que começa com a escolha dos grãos e se traduz na maior linha de produtos existente no mercado. Incluindo blends especiais, como os cafés regionais e aromatizados. Que se apresentam em 5 versões surpreendentes. Amêndoas torradas, chocolate com trufas, avelã, baunilha com nozes e o delicioso café creme irlandês. Para acompanhar essa diversidade de aromas e sabores que só o café do ponto oferece. Você conta com uma linha premium de salgados e sobremesas de dar água na boca. Além do inigualável sorvete labasque, venha saborear o prazer de tomar um delicioso café dentro de um ambiente envolvente e acolhedor, com produtos e dar água na boca. E para os amantes de chocolate, a dica de hoje é o café Harmonia. Uma saborosa sugestão para o inverno. Os ingredientes usados são leite, café aromatizado, chocolate com trufas, uma cremosa espuma de leite e raspas de chocolate para o toque final. Aqueça seu inverno com o café Harmonia do Café do Ponto. Um ambiente envolvente e acolhedor, com produtos e dar água na boca. Café do Ponto. Paixão por café. Esplanada Shopping em Sorocaba. O Paulo do Empório 31, com certeza você já conhece. Agora, o Empório 31 está em mais um endereço. Na Zona Norte, Avenida Itavuvu 2182, está o Plaza Shopping Itavuvu. E no anexo ao Shopping, em um agradável ambiente, está o novo Empório 31. Aberto todos os dias, a partir das 16 horas, o Empório 31 tem tudo para quem gosta dos mais variáveis tipos de queijo e boa cerveja gelada. E todos os dias, a partir das 19 horas, o Empório 31 tem MPB ao vivo. Tudo isso com o conforto de estar dentro do Shopping, com segurança e estacionamento. A qualidade que você já conhece do Empório 31, agora também na Zona Norte, no Plaza Shopping Itavuvu. Você gosta de queijo, cerveja gelada e MPB ao vivo? Venha para o Empório 31, um caldo descontraído para você e para a sua família. Empório 31, no Plaza Shopping Itavuvu, com música ao vivo, a partir das 19 horas, todos os dias. Venha para o Empório 31, no Plaza Shopping Itavuvu. Avenida Itavuvu 2182, aberto todos os dias, a partir das 16 horas. Informações e reservas pelo 3211-3553. Time da Aspasia tem paixão pelo que faz. Na Aspasia, as pizzas são diferenciadas pela qualidade dos produtos e, em especial, pela receita da massa e ingredientes de cada sabor. O forno a lenha garante o crocante e delicioso das massas e o prazer que os clientes têm em saborear cada pedaço. A Aspasia Centro é especializada em pratos à la carte. A tradição das pessoas que se destacaram em Sorocaba é homenageada no cardápio com pratos inesquecíveis, como o filé Armando Panunzio. As famílias adoram se reunir no Aspasia para saborear os pratos, enquanto as crianças aproveitam o Espaço Kids, com modernos brinquedos. Outro detalhe importante da Aspasia é sua adega refinada, com uma carta de vinhos selecionados de safras das melhores vinícolas do mundo. Outro destaque é a Casa Aspasia do Shopping Granja Olga, que proporciona um ambiente alegre e descontraído com o lugar certo para saborear as pizzas ou pedir pelo delivery. Olá, meu nome é Melo, estou aqui para a sugestão dos pratos da Semana da Aspasia. Como entrada, sugeri a brusqueta tradicional de tomate, com alho fresco, manjericão, regado no azeite extra virgem. E como prato principal, o Pene Fernando Prestes, que é o molho vermelho com iscas de mignon, mussarela de búfala, azeitona preta e berinjela. E para finalizar, um belo vinho. Venha para a Aspasia e viva a nossa paixão de servir as irresistíveis pizzas e deliciosos pratos para você e sua família. Olá, meu nome é Ediane, eu sou nutricionista e docente do SENAC e hoje eu vim aqui para falar um pouquinho para vocês sobre os benefícios das frutas. Atualmente, nós sabemos que o consumo de frutas é super benéfico, o indivíduo adulto e saudável precisa consumir em média de 3 a 5 porções de frutas ao dia. E esse consumo deve ser variado entre sucos de frutas, frutas in natura. Então, o consumo de sucos de frutas é extremamente importante, porque nós conseguimos um aporte de nutrientes, entre eles vitaminas e sais minerais, que o nosso corpo necessita para o bom funcionamento. Em relação ao consumo de frutas, nós podemos incluir e até variar o consumo de sucos e frutas in natura. Por exemplo, nós podemos fazer um suco de laranja com acerola, nós podemos fazer também um suco de banana, mamão e laranja. Nós podemos, então, incluir 2 ou 3 tipos de frutas nesses sucos para garantir um aporte de nutrientes adequado, já que os sucos têm diferentes quantidades de nutrientes e de qualidade química. Nós temos apenas que tomar um pouquinho de cuidado em relação à quantidade de frutas, né? Já que, além de vitaminas e sais minerais, elas também possuem uma quantidade significativa de carboidratos. Então, seria interessante nós diluirmos em água e também variar o consumo desses sucos com fruta in natura. Não existe diferença significativa entre o consumo de sucos de fruta in natura e polpa congelada, uma vez que nós conseguimos absorver os nutrientes das frutas ali colocadas da mesma maneira. É indicado o consumo de sucos utilizando polpa congelada também. Ao utilizar sucos naturais, nós podemos, inclusive, diluir os sucos de fruta em água, né? Já que a pirâmide dos alimentos, indicada para pessoas de idade adulta e saudável, recomenda de 3 a 5 unidades de fruta. Então, a gente pode diluir essa fruta do suco com água, né? Evitando que a gente fique com excesso de consumo de carboidratos. Uma dica interessante que eu vou dar para vocês é incluir sucos de frutas como sobremesa do almoço e jantar, diminuindo assim o consumo de doces e garantindo um aporte maior de nutrientes. O ideal é que a gente não ingira com açúcar, né? Se for necessário, sempre em pequena quantidade. Para pessoas com diabetes, por exemplo, o ideal é que retire o açúcar e inclua adoçantes. Uma outra dica que eu vou dar para vocês é incluir hortaliças junto com as frutas para garantir um maior aporte de nutrientes e fibras. Bom, pessoal, essas foram algumas dicas e benefícios sobre o consumo de frutas. Até mais! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto